Agora já é possível você fazer um curso de violão completo com menos de 100 reais. Entra no primeiro link da descrição e aproveite a promoção do Fórmula Violão, o curso de violão mais completo com preço justo da internet. Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, já deixa o like, clica no gostei que é muito importante, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações. Hoje eu vim ensinar pra vocês a música nova da Gabriela Rocha, Diz, e eu vou estar usando o capotracho na segunda casa, porém não tenho necessidade alguma. E essa música tá no tom original, tá? Tá com os acordes originais da música. Só que ela não usa capotracho. Eu tô usando porque eu canto uma oitava abaixo, tá? Então, primeiro eu vou estar tocando e depois ensino pra vocês. E vai estar tudo certinho na descrição do vídeo. Tanto o nome de acorde, batida em forma de setinha e a cifra que é a letra com os acordes, beleza? Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Diz que seguro estou, se frágil eu me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e o meu valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés e mais ninguém Te dei meus fracassos e a vitória te darei também Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Oh Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Oh Oh Fica basicamente assim E agora eu vou estar passando os acordes Logo após eu passo a batida para vocês A música vai ficar basicamente assim E os acordes que a gente vai usar Vai ser o Si menor O Dó O Dó O Mi menor E o Sol Apenas esses acordes para tocar a música inteira E apenas um acorde tem pestana Beleza? Então vamos lá Então vamos lá que agora eu vou ensinar vocês a fazer cada um dos acordes Para você fazer o Si menor Você vai fazer o Si menor Você vai fazer pestana até a quinta corda na segunda casa Esse dedo do meio vai na segunda corda da terceira casa E esses dois dedos vão na terceira e na quarta corda da quarta casa Então para você fazer o Si menor Então para você fazer o Si menor Você faz pestana até a quinta corda na segunda casa Esse dedo aqui vai na segunda corda da terceira casa E esses dois dedos vão na terceira e na quarta corda da quarta casa Beleza? Apenas isso O próximo acorde é o Dó E para você fazer o Dó Você vai colocar esse dedo aqui na segunda corda da primeira casa Esse dedo aqui vai na quarta corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na quinta corda da terceira casa E esse é o Dó Beleza? Então esse dedo 1 aqui vai na segunda corda da primeira casa Esse dedo do meio vai na quarta corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na quinta corda da terceira casa E esse é o Dó Beleza? O próximo acorde é o Mi menor E para você fazer o Mi menor é bem fácil Você vai colocar esses dois dedos na quarta e quinta corda da segunda casa Esses dois dedos na quarta e quinta corda E esse é o Mi menor Beleza? O próximo acorde é o Sol que é bem fácil também E como você vai estar fazendo o Sol? Você vai colocar esses dois dedos nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quinta corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na sexta corda da terceira casa E esse é o Sol Ó, esses dois dedos vão nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quinta corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na sexta corda da terceira casa Beleza? Esses são os acordes que a gente vai usar na música toda E galera, o tom que ela canta é basicamente esse aqui, ó É sem capotrache Eu não alcanço o tom na hora do refrão, tá? Mas o começo fica basicamente assim, ó Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Tá? O tom que ela canta é basicamente esse, é bem alto Por isso que eu prefiro cantar uma oitava abaixo E colocar capotrache na segunda casa, beleza? A batida da música será o seguinte, ó Luto, luto contra vozes que me dizem que não sou capaz E será usada a mesma batida pro refrão, tá, ó Tá? Então vai ser uma batida pra música inteira que é o seguinte Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima Baixo, baixo, cima, 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 baixo, baixo, cima, beleza? Mais ou menos assim, ó E aí você coloca no ritmo, tá, ó Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Então é isso galera, vai estar tudo certinho pra vocês na descrição Se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal Acompanhe a descrição que tem a cifra batida em forma de setinha E a letra com os acordes nela, beleza? É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau